Me dá aqui a imagem das pessoas envolvidas, olha, essa aqui é a Bruna, essa é a Márcia, mãe e filha, esse é o Alessandro. O Alessandro e a Bruna tiveram um relacionamento e desse relacionamento eles tiveram uma filha que hoje é uma garotinha de apenas 3 anos de idade, uma criança, né? O Alessandro, ele estava na porta de casa quando de repente um homem se aproxima para poder roubar o carro dele. Você já vai entender o que é que a Márcia tem a ver nessa história. O Alessandro foi morto a tiros. O suposto assaltante foi preso minutos depois, quando ele chega na delegacia, ele conta uma história para a polícia. Diz que só atirou porque ele queria roubar o carro do Anderson. Tudo mentira. A verdade seria descoberta minutos depois, quando o próprio criminoso confessa que a Márcia e a Bruna teriam armado um esquema para poder acabar com a vida do Alessandro. Dá para acreditar? O homem foi contratado para simular um roubo, para simular um latrocínio. E olha só, você vai ver na reportagem agora uma entrevista com o pai do Alessandro, onde ele conta que tudo que o filho mais queria era conviver com a filha do casal. A Bruna e o Alessandro estavam brigando por conta da disputa de guarda dessa garotinha. Quer saber como é que termina todos os detalhes dessa história? Assista comigo essa reportagem. Alessandro era motorista de aplicativo. E foi assassinado quando tirava o carro da garagem. A vítima desceu para fechar o portão. E nessa hora, um homem se aproximou e disparou várias vezes. Alessandro foi atingido nas costas. Chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Lucas Sulzbach, de 20 anos, foi preso minutos depois. Ele estava com a arma usada no crime. A atual esposa de Alessandro ainda tentou socorrer o marido. Disparos, achei até que meu pai tinha se acidentado nessa tal obra que ele estava fazendo, que era a nossa casa, que nós estávamos construindo para receber a Isabela, que é a filha dele. O mundo estava fazendo uma casa maior para poder receber a filha. E quando eu estava me arrumando, para mim, que eu tinha um dentista, eu fui para frente, minha mãe já chegou, Juliana, Juliana, atirada no Alessandro. E ele ainda estava com vida no chão. Eu tentei segurar o sangue, estampar, mas ele não resistiu. Ele morreu na hora. No momento da prisão, Lucas disse que matou Alessandro para roubar o carro e ele reagiu. Mas na delegacia, Lucas mudou a versão da história. Disse que a morte foi encomendada. Alessandro e a ex-mulher brigavam na justiça pela guarda da filha, de 5 anos. A briga dele na justiça era sobre a guria. Era o direito dele de ser pai, de ter a guria com ele, passear com a guria, que ela não deixava. Era só isso. Era só essa a briga dele. E pagar a pensão que nem ele pagava. Aí me diz qual é o pai que vai procurar a mulher, ex-mulher, para pagar a pensão. Todo mundo foge. Ele não. Ele procurou. A polícia civil prendeu preventivamente a ex-mulher e a ex-sogra de Alessandro, Bruna de Souza Dutra da Silva e Márcia Regina de Souza, foram pegas em Embé, no litoral norte do estado e trazidas aqui para Canoas, cidade que moravam e onde aconteceu o crime. Quando eles comunicaram mesmo, os próprios investigadores me comunicaram, aí eu já me senti bem aliviado. Para seu Luiz, o ano terminou de uma maneira muito triste. Ele nunca imaginou que enterraria o filho. Derrubaram a casa. Foi derrubada a nossa casa. Nossa vida transformou só em sofrimento. Porque Deus o livre, cara. Esse guria era tudo. Tudo. A filha de Alessandro está sob a guarda do avô materno. Seu Luiz quer criar a menina e espera uma decisão da justiça. A neta agora está pela justiça. Vamos ver o que eles vão decidir. A gente não... Estamos tentando procurar nossos direitos, mas está com a justiça. Aos 62 anos, seu Luiz sabe que precisa ter forças para continuar. Não tem fim de ano. Como eu te falei, para nós em novembro morreu tudo. Acabou tudo para nós. A gente vai ter aguas, nós vamos ter que, como eu vou dizer, começar uma nova vida. A gente vai ter que, como eu vou dizer, começar uma nova vida.